Prova do Campeonato Brasileiro Presença dos melhores pilotos deste país e dos americanos Rodney Smith e Kenny Calon Muita chuva em Londrina e a prova ficou ameaçada de não acontecer A organização queria transferir-a para a quarta-feira, 1º de maio o feriado do Dia do Trabalhador Mas as equipes foram contra e todos alinharam para a categoria de 125 cilindradas com motos importadas O público, apesar da chuva, era bom E vamos lá ver o que acontece Muita lama, pista bastante difícil e pesada Dorley Menegas, piloto lá do Paraná, acostumado com esse tipo de pista É quem sai na frente seguido do americano Rodney Smith É a primeira volta e os pilotos ainda estão muito embolados Tempo bastante fechado Chovendo E as motos não desenvolviam velocidade na pista pesada Pista muito pesada Os pilotos tendo que usar bastante as pernas para manter a moto na direção Mesmo assim é difícil Com poucos minutos de prova, os pilotos já ficaram cheios de lama E a cronometragem já começou a ter dificuldade em anotar o número Esse é o número 31, o líder da prova O americano Rodney Smith, da equipe Shell Yamaha O americano possuía muita técnica e conseguia andar na lama com bastante rapidez Foi abrindo grande vantagem dos demais Esse é o moronguinho número 1 Paraguai atrás dele Todos com bastante dificuldade em andar na pista Porque a chuva foi piorando E ficou mais difícil ainda de andar Esse é Roberto Botcher, da equipe Shell Yamaha Que levou um tombinho Claudio Teixeira jogou óculos fora Porque não conseguia enxergar mais tanta lama Os pilotos nesse tipo de terreno Não podem andar muito próximo dos outros Porque o pneu traseiro da moto que vai na frente Joga muita lama para o ar Márcio Campos, piloto do Rio de Janeiro Equipe Shell Yamaha também Foi ao chão Ele estava com problemas de embreagem E acabou abandonando a prova Andar na lama requer muito preparo O piloto dificilmente consegue fazer a moto andar numa linha reta E os números quase ilegíveis Só restando a cronometragem e o número das costas dos pilotos A chuva começou a ficar mais forte ainda E começou a facilitar o trabalho Porque começou a limpar o número das motocicletas Número 51 Guilherme Boeing do Paraná Reparem que os números começam a ficar mais visíveis 12 21 21 9 Jorge Negrete 8 Agora o número 11 Guto Lima Guto Lima Equipe Banerj do Rio de Janeiro E agora um piloto completamente cheio de lama Todos os números deles estão ilegíveis Mas nas costas dá pra ver que o número dele é 38 E aí o 31 Rodden Smith Passando um retardatário Muita lama na pista Chuva torrencial Chuva torrencial Tunísia, São Paulo, levando um tombo e agora uma briga boa. Nivanor e Paraibinha, reparem, Nivanor é o 100, Paraibinha é o 14, capacete amarelo, se abriga pela quarta posição. Nessa altura da prova, a cronometragem indicou à direção da prova que não estava com condições de ver os números dos pilotos. Aí a direção interrompeu a prova e houve a maior confusão. As equipes começaram a dizer para os seus pilotos que a prova estava cancelada. Aí um deles recebendo essa instrução, Cláudio Teixeira. O próprio líder, Hodden Smith, da equipe Yamaha Shell, tira o punho e vai lentamente para os boxes para ver o que aconteceu. E ficou formada a confusão. Os dirigentes tentando ver como resolver o problema e a equipe Yamaha Shell protestando porque possuía os dois primeiros lugares da prova. O chefe da equipe, Tanigawa, reclamando junto com o Marcio Campos, todos inconformados. Os dirigentes tentando ver como resolver o que aconteceu. Os outros pilotos também ficaram conformados com a decisão da direção da prova. Muita confusão e nós vamos ver alguns depoimentos desses pilotos. Muita chuva em Londrina e o Nivanor vai dizer para a gente como é que foi a dificuldade de vocês largarem nessa pista muito encharcada. Bom, motocross é isso mesmo. Motocross, quanto pior, melhor. Eu acredito que motocross, se tiver com chuva, tem que ser largado com chuva. Se tiver seco, tem que ser largado no seco. Agora, o que está acontecendo é que está existindo uma discussão. A cronometragem cancelou a corrida com 10 minutos e devia esperar, aliás, com 11 minutos, mais 4 minutos para valer os pontos. E chega quem chegar. E, por exemplo, eu cheguei em terceiro, eu estou terceiro com a bolsa. Eu estou quarto, eu estou quarto. Os americanos ganharam. Agora estão querendo cancelar os treinamentos agora, a corrida, para quarta-feira novamente, que é feriado. Eu acho que isso está errado. O motocross é com chuva. Se a motocross não ver, antes eles deveriam ter colocado os números no capacete. E, boa noite. É isso aí mesmo. O motocross é assim mesmo. Palavra, velho! Morongo, e aí? Ficou cancelada a prova? Como é que vai ser isso? Não sei, estão decidindo. Mas, realmente, foi uma falta de boa vontade do pessoal, né? Você acha que a corrida deveria continuar? Claro. Sempre houve prova no Barro. O Brasil, 50% das provas, principalmente no sul do país, são no Barro. E nunca pararam prova com 11 minutos, porque não tinha condições de ver o número. Acho que foi um pouco de falta de boa vontade do pessoal. Essa é a posição também do resto da equipe Honda? É, dos pilotos, sim. Eu não sei do nosso chefe da equipe, né? Mas, dos pilotos, é esse. Da Yamaha também, da Grale também. O motivo para transferir essa prova, tá entendendo? Para quarta-feira, entende? Eu acho que isso foi muito feio. Eles acabaram a prova antes dos 15 minutos, que valeria a metade, para dizer, não, a prova não teve condições técnicas, nós vamos transferir ela para quarta-feira que vem. Entende? Então, por que nos deixaram largar? Então, eles usaram, realmente, desculpa falar, mas de má fé. Também o depoimento de Roberto Botcher, da equipe Yamaha Shell. É, eu acho que, lamentável ter terminado a corrida, já que os 10 primeiros estavam brigando, estavam na mesma volta e brigando pelo primeiro lugar. Eu acho que foi uma falha muito grande da organização, e é a segunda vez esse ano no Campeonato Brasileiro que a organização vem falhando com os pilotos. E a equipe Yamaha está muito chateada com isso, talvez até possa abandonar a competição, devido ao que está acontecendo. Toda vez que tem os pilotos Yamaha estão na frente, acontece uma coisa dessa. Eu acho que tem que acabar com isso. Esse aqui é Cláudio Teixeira, um dos pilotos da equipe Yamaha, patrocinado pela Yama Norte, que vai falar pra gente o que ele achou desse cancelamento, dessa interrupção da categoria de 125 cilindrada. Olha, o que eu tenho a dizer é que eu acho que, uma vez que nós largamos, a gente deveria ter prosseguido até o fim, pelo menos na primeira categoria, e depois, se realmente não houvesse condições, não largaríamos na 250. Eu acho que foi mal. Eu acho que deveria ter pelo menos deixado correr 15 a 18 ou 20 minutos de prova, seria o suficiente pra marcação de ponto e pra definição do ganhador. Esse aqui é o Elton Veloso Cavalcante, o paraibinha da equipe Honda. Como é que foi essa categoria de 125 cilindrados? Você largou na frente, largou bem? É, eu larguei bem, estava entre os seis primeiros, uma corrida bastante difícil, muita lama, então suja bastante a visão da gente. Mas estava aí na luta, eu acho que, eu pensava que realmente iria ter uma corrida completa, né? De repente cancelaram a prova, foi triste pra gente, porque a gente se sujou, né? Eu acho que desde quando a gente entra, a gente quer terminar a prova. O público também ficou revoltado com essa decisão da direção da prova. Tomaram muita chuva para assistir seus ídolos, e aconteceu esse imprevisto.